Vaga! Tudo! Bom galera, voltamos aqui com o seu com o nosso Deise Se você não deixa o seu joia, já deixa isso Perdoa o visual da cena, descreva até a playlist E Cris A gente tá fazendo aqui uma intro do futuro A pessoa já tá tomando spoiler aí Nó, o que será que aconteceu, velho? É, eu não sei, é uma intro do futuro E você vai já conferir o que aconteceu Mas esquece de seguir a gente lá no Facebook Lá são informações Importantíssimas sobre o canal Qualquer pergunta que você quiser fazer lá Já foi, a maioria das coisas importantes Já foi respondida no Facebook, então chega lá Dá uma rodadinha na bolinha do mouse E as outras importantes também virão Tá certo? Também compre já! Compre já! Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Amofada! Para as formas de pagamento Nós aceitamos tudo, tudo! Clique já! Clique na descrição! Compre já! Tá rodeando lá em volta do... Clique! Clique já! Clique! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não sei, velho Ficou enrolando pra caralho, velho Pra ir lá nesse cara Sei, eu fiz a impressão que ele tava esperando tipo um amigo, sei lá Mas vamos, eu vou Vamos dar um pouquinho pra frente aqui Ok Tem um zumbi bem embaixo dessa Deer stand aí, viu? Ah é? Uhum Beleza Eu não tô vendo ele Tá do lado dessa árvore A direita do deer stand Porra, zumbi vagabundo Agora tô vendo Agora tô vendo Tá vendo zumbi aí, né? Eu só vejo eles Não acho que não tem mais zumbi não Eu não sei se eu quebrei que carro agora, velho Tem duas gunner que a porra cresce Sério? Uma atrás e uma na frente Caraca Pra que ela porra tiver barra É um player ali ou é um NPC, velho? Em outro lugar Ah é um zumbi, caralho Que susto Tá mais aí no coiso do Eu não tô vendo o helicóptero Tô vendo só a bundinha dele, viu? Mano Spawnou um zumbi lá do outro lado, já Do outro lado? Sim, eu não vou lá não, mano Se você spawnou um zumbi lá Tem gente lá naquele lugar, hein? Eu vou ir pra uma moita mais na frente, Cris Pra mim tem uma coisa melhor daí Vou voltar pra onde você tá, isso sim Ok Sim, tem nego lá do outro lado, já Tem nego lá do outro lado Ok, tá bom Lá Tipo, meio que flanqueando essa aqui, ó Pra essa direção aqui Eu já tô pontuando E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal